Aí galera, bom dia, bom dia, primeiro vídeo de hoje, são 7h50 da manhã, do dia 17 de agosto de 2015 Estamos chegando aqui em Uberaba, Minas Gerais, no sentido norte Estamos indo para uma viagem para Brasília Ou mais precisamente Lusiana, próximo ali de Brasília Está um dia bonito aí, como vocês estão vendo, está a temperatura de 21 graus Deixa eu fechar aqui Aqui o ar, o ar O ar condicionado, a janelinha fica aberto, faz muito barulho Eu falo 21 graus, porque não sei uma vez que eu vi alguma coisa da língua portuguesa Alguma coisa que se fala 21 graus, não é 21 graus Eu não sei, eu tenho que olhar bem certo se eu estou invertendo as bolas ou alguma coisa Mas um negócio que eu vi que o correto é falar, tipo, 21 graus 18 graus E não 21 graus 18 graus Depois eu vou dar uma olhada no Google Eu vou lá para ver Mas parece que o correto é isso mesmo Não sei que eu vi alguma coisa meio por cima disso aí O cara explicando o negócio da língua portuguesa O correto é falar 21 graus Não graus Não vai mudar a minha vida por causa disso não Portanto até todo mundo entendeu Chegando aqui na bela cidade de Iberava Cadê a galera de Iberava? Pô rapaz, cara fica chamando, chamando Até quando você chega aqui, nada Eu nem tomei café hoje Eu estava doidinho para comer um pão de queijo Um cafezinho preto Pô rapaz, até hoje quando você passar aqui Você me chama Como é que eu vou achar o cara agora No meio de quase 60 mil membros Mais de 900 mensagens eu recebo por dia Não sei onde foi parar a mensagem da pessoa Tá perdido no limpo, no meio Como é que eu vou achar o cabra dali? Não tem como, gente, é difícil O cara tem que ficar insistente ali, ó Ele vê que eu vou passar na cidade Ele tem que ficar insistente Mandando várias mensagens, várias mensagens E daí eu vou abrindo, viu Suco, suco nutre Você passa essa banquinha ali Tomar o suquinho às vezes É, aqui é uma Uma da Uma da cidade do trânsito Primeiro Aqui vai para Arachá Olha lá a cidade do meu amigo Jair de Arachá O Tietchan de Arachá Cadê? Usa as duas faixas da esquerda para virar levemente à esquerda e acessar a BR 050 Obrigado, moço Por aqui Continua em BR 050 por 112 km Volta 473 km Volta 473 km daqui até Lusiana Uma média de 5 horas e 22 minutos Mais ou menos Uma média parcial, né? Previsão de chegada lá pelas 14 horas mais ou menos Mas Tá bom Tamo Tamo adiantado Minha carga é para amanhã Para terça-feira Tá de bom tamanho Que essa aqui é BR 050 Para quem não sabe Eu não gravo, gente Esse negócio de BR Pode esquecer de me perguntar Oi Jair, você vai passar aqui na 262 Pra saber onde é que é a total da 262 Pra saber onde é que é a total da 262 As duas que eu sei onde que é Sendo que o dia é a 116 É as duas Boa parte 80% do trecho delas Que eu sei Mais ou menos Agora Tirou dali Acabou Será 153 Também conheço um pouco Mas tem gente que fala pra mim Ô Jair, você vai passar aqui na 344 Vou saber onde é que é Qual estado que é Em que lugar que é Não sei, gente Tem que saber Tem que ver onde é Galera, peço desculpa mais uma vez Insistentemente Peço desculpa a vocês É impossível De eu acompanhar Os comentários De todos Interagir individualmente com todo mundo É Muita gente mandando mensagem A gente tem que dirigir Tem que trabalhar Não tem como Eu sinto muito Sinto muito Gostaria de conversar Individualmente Sempre Mandar mensagem Dar bom dia Dar oi Mas infelizmente Não tem como Então O máximo que eu faço Às vezes é pegar e dar um joinha Na mensagem Dizer que eu li a mensagem Para não ficar mal educado Como se tivesse ouvido a mensagem Então Considere-se abraçado Considere-se Lida Quando eu dou um joinha Na mensagem Não é porque eu não quero responder É porque É muita coisa Muitas são várias mensagens Vários comentários São muitas pessoas interagindo Como vocês dizem Eu trabalho o dia inteiro Não fico 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 no volante Dirigindo Não há a possibilidade De ficar interagindo Individualmente O tempo todo Então fica muito difícil O que dá é para dar um joinha Dá uma lida Alguma mensagem A gente consegue ler Responder alguma coisinha Mas é muito É muito complicado Ficar individualmente Com cada um Vai fazer o que pode Eu gostaria Mas não tem como não É muita gente Às vezes o cara fala Pô o Jair não responde Responder não dá Gente São muitas pessoas Às vezes eu vejo Algumas perguntas Respondo em vídeo Para várias pessoas De várias perguntas Entendeu Mas assim Se eu fizesse Só mexer no telefone Tudo Essas coisas Dava de fazer Agora Não tem como Não tem como Responder todo mundo Estão Se eu fizesse Tão 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 Pred busca Olhando Divagarinho Alguma coisa Não dá para escrever Às vezes eu dou um joyinha Às vezes eu copio comentário Eu mando o mesmo O comentário Para a Mesma resposta Para várias pessoas Vai não deixar a Pessoa no no vácuo mas é dirigir, trabalhar, não tem como gente, é muita coisa, as vezes chega de tarde, de noite tá cansado, quer descansar roda aí 800km por dia, não tem como você ficar ali de todinho a noite ontem fiquei até tarde, fiquei acho que umas 3 horas, fuçando o celular ainda fiz dois vídeos ao vivo ainda só que daí eu apago o vídeo, porque tem uma galera que não gosta muito não é da comunidade, são pessoas que ficam procurando o vídeo ao vivo no Youtube daí acha vê lá a gente falando não sabe do que se trata e acaba dando um sinal negativo galera agradeço todo mundo compartilha, se inscreva no canal dá uma olhada nos outros vídeos tem 1600 vídeos tem vídeo de vários tipos tem gente que perguntou pra mim faz vídeo do freio motor já que faz vídeo como é que desce uma serra tem tudo aí no meu canal a gente procura tem uma playlist ali de vídeos instrucionais dicas de estrada humor dá uma olhada na playlist ali que são as pastinhas que a gente monta aí do lado dá uma olhada aí na playlist você vai encontrar centenas de vídeos você vai encontrar centenas de vídeos então são 1600 já estamos indo pra 1700 vídeos como foi meu primeiro emprego como que eu fiz pra adquirir experiência como começar como se portar perante uma entrevista de emprego com um caminhoneiro então tem centenas de vídeos as pessoas fazem as perguntas mas elas não olham os vídeos então tem vários vídeos olha aí eu vou fuçando devagarinho tem vídeo falando disso vídeo falando daquela cidade vídeo que eu falo com é ser experiência com experiência um monte de vídeo dá uma procuradinha aí dá um curte no vídeo aí a galera que tá gostando compartilha o vídeo se inscreve no canal pra você receber notificação um abraço tudo de bom boa semana pra todo mundo